Estamos na Estação das Flores. Nesse período aumentam os problemas respiratórios de quem é alérgico. Conheça o drama daqueles que sofrem com a chegada da primavera. Dor de cabeça, coceira no nariz, olhos inchados, vias nasais entupidas. Esse é o dia a dia de Márcio, principalmente nesta época do ano. Ele sofre com a chegada da primavera desde criança. É o período onde mais você sofre com o rinite. É o período em que você sabe que vai acordar de olho vermelho, inchado, espirrando. Isso às vezes durante uma semana, são todos os dias que acontece. É sofrimento. Sofrimento que não pertence só a Márcio. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, 30% dos brasileiros possuem algum tipo de reação alérgica, como asma, rinite e bronquite. Estes problemas devem se agravar ainda mais nessa época, devido ao aumento de pólen das flores no ar. Quando há um período maior de vento e tempo seco, eles levitam, flutuam e vêm com o vento. Eles são anemófilos, eles vêm com o vento. Então, normalmente, nessa época do ano, são os pólen os maiores acometedores dos pacientes. Mas também temos, nós estamos vendo isso, essas mudanças abruptas de temperatura, onde também as pessoas ficam mais reclusas dentro de casa quando chove e ainda o ácaro incomoda. Jairo é botânico. Ele explica que, ao longo do dia, há horários com maior concentração de pólen no ar. É recomendado que o alérgico evite a exposição ao vento nestes períodos. Durante o dia, há uma tendência de, com o passar do horário da manhã e até o meio-dia, início da tarde, há uma concentração de grãos de pólen maior na atmosfera. Mas atenção! Não são todas as plantas que causam essas alergias. Existem algumas espécies menos nocivas. Existem espécies vegetais que têm o grão de pólen maior e, com isso, ele não é arrastado pelo vento e isso facilita o cultivo dessas espécies em residências de pessoas que têm esses problemas de saúde. Algumas dicas importantes devem ser seguidas para evitar uma crise alérgica ou minimizar seus sintomas. Colocarem sempre óculos de sol que protejam não só do sol, mas também do vento, que é muito importante. Quando andarem de moto, bicicleta, que se protejam, cuidado com dias claros de sol e vento, não andar muito próximo, se possível, a terrenos baldios, colírios, sprays nasais e antialérgicos via oral. Tem medicamentos para crise também. Algumas pessoas carecem de medicamentos um pouco mais emergenciais, adrenalina em alguns casos. Não é a cura da alergia, mas esse tripé, cuidar o ambiente, medicação preventiva e as vacinas, é o que se tem para melhorarmos a qualidade de vida do paciente alérgico. Uma receita caseira que todo mundo tem em casa pode ser um verdadeiro remédio para suavizar os sintomas alérgicos. A água gelada é muito interessante, por exemplo, numa festa ou num ambiente que a pessoa tem uma crise de rino conjuntivístico, quer dizer, pega o nariz e os olhos. A pessoa pega uma água gelada, que não é tão difícil de conseguir, é possível lavar o rosto ou fazer compressas com água gelada. Em casa, o chá de camomila gelado é muito interessante. A água gelada pode diminuir muito essa sensação desconfortável de coceira e vermelhidão dos olhos. E com essas dicas, você pode aproveitar também as belezas da estação mais perfumada do ano.